E aí pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, Fernando Brasileiro, e este é o RetroGamesBR 3.0. Hoje fazendo um vídeozinho gravado de uma sugestão que fizeram aqui pro canal. Se vocês curtirem, a gente segue jogando. Se não, descartamos, mas pelo menos a experiência que a gente fez. Se o pessoal dá a dica, a gente procura sempre fazer o jogo que o pessoal sugere. O jogo da vez é Rules of Survival, é esses Battle Royales novos. Esse aqui é direto pra PC, você pode baixar lá, procure Rules of Survival, bota lá, baixa, ele é meio pesadinho. Mas aparentemente roda tranquilo, tipo um Creative Destruction, um Fortnite, um Free Fire da vida. Eu não sei se isso aqui tem construção, eu joguei, eu comecei a jogar ele pra gravar, porque você desligou sozinho. Então essa aqui é a gravação a valer. Vamos ver o que a gente consegue. Não se esqueça de se inscrever no canal, muito importante, dê aquela força. Passem no Aula do História no Web, youtube.com.br aula do História no Web 3.0. Passem lá, dê aquela força, ajudem a chegar nos mil inscritos e bora ver o que a gente faz. Beleza, pessoal. Primeiramente, vamos aqui dar o start. Vou ver que fim vai sair. A princípio, olha, tá Fire Team, jogo ranqueado. Eu não sei nem se eu vou jogar sozinho, se eu vou jogar com gente. Eu não tentei fazer nada de modificação. Do jeito que tava, foi. Eu só recebi alguns brindes, porque é troca de temporada e tal. Não fiz nada no jogo, já que tem 3 mil de dinheiros. Vamos lá. Eu tenho que pegar as manhas ainda dos controles. Ele joga no teclado, mas ele tem alguns comandos que parece que é diferentezinho dos demais Battle Royale. Fire Team, jogo ranqueado. Eu não sei se eu vou cair no meio de um furdunço, ou se eu vou cair sozinho. Vamos ver o que vai sair. É a primeira vez que efetivamente eu vou jogar o Jokuna. A outra vez que eu comecei a jogar, eu só caí no mundo e pum, acabou. Desligou o PC, me abusei e não joguei mais. Depois disso eu não tive mais tempo. Então a partir de agora sim, eu vou ver que fim, como é que é o jogo. A ideia mesmo era eu cair sozinho. Por quê? Porque assim eu não atrapalho ninguém. E muito provavelmente eu não vou conseguir fazer nada no jogo sozinho. E assim a gente vê pelo menos que fim vai levar. Tá aí na tela, Rules of Survival Game. Procurem lá, baixem o jogo, ele é de graça. Eu não paguei nada, eu não baixo, eu não uso o jogo que tem que pagar, pessoal. Então vamos lá, ó. Eu caí no mundo. Ó, eu tô com um time. Vamos ver, eu não sei nem... O meu microfone a princípio tá desligado. Eu acho, eu não sei. É, meu microfone tá desligado. O meu som aparentemente tá ligado. Então, acho que Ctrl T. Tá. Sei lá. Não sei se tá aberto, não sei se tá desligado, mas ali tá meu time, ó. Tá o Lucas, Godways, o Tags e o KR alguma coisa. Eu não sei nem qual é o botão que eu aperto pra saltar. Vamos ver, ignore. Se eu der Enter aqui... Ah, se eu der Enter eu consigo... Bom, eu vou saltar junto. Tem alguém que vai saltar junto pro meu time? Acho que não. Ninguém vai falar nada. Ai, meu Deus do céu. Lucas Charuto convidou você pra saltar. Beleza. Vou saltar junto com o Lucas. Pelo menos ele me convidou. Pelo menos foi educado. Ó, paraglider e parachute... Sei lá. Eu tenho que pegar os comandos, tá, pessoal? Vamos ver o que eu consigo fazer. Eu tô com áudios desligados. Eu vou, pelo menos, vou na surdina com alguém. Tá, ele pediu pra saltar junto. Ah, tá, ele vai automático. Menos mal. Meu boneco tá de pé descalço, rapaz. Tá, eu não coordeno o salto porque eu tô indo de convidado. Tô indo de penetra aqui. Tomara que os comandos sejam a mesma coisa. Eu nem consegui jogar o tutorial direito. Ó, cancelar salto é o 3. Tá, eu caí aqui. Deixa eu ver. Tá, no F aparentemente eu pego as coisas. Tá, a câmera é o sisteminha normal. A F eu junto as coisas. Eu não tenho arma, eu tenho só munição. Eu não sei, acho que eu não tomei dano de queda. Eu consigo pular janelas. Tá, consigo pular janelas. Eu consigo... Opa, tem alguma coisa aqui no chão. Ele demora pra baixar, né? Eu consigo abrir portas? F abre portas. Opa, interessante. Eu ainda estou desarmado. Mas, ai, abri, fechei a porta. Tá, os caras são rápidos, né? Eu tô só, eu tô achando munição e equipamento. Mas eu não peguei uma arma ainda, pô. Peguei um kit. Ah, adoro. A tab é na minha... A tab é a minha maleta. Tá, beleza. Vou tirar as munição. Por exemplo, isso aqui é intuitivo. Vou botar o kit médico. Tá, e eu vou pegar... Deu, só. Sai daí. Fechei a tab. Tá, eu preciso de arma, tio. Eu tô desprovido de arma. Tem algum botão que corre? Geralmente tem algum botão que corre, né? Vamos ver. Eita, tá. Aqui é a mala. Shift, control. Geralmente tem algum botão que faz a corridinha. Igual? Ah, o botão ali... Ah, tá. Já me orientei. Eu tô só no soco por enquanto. O cara pegou uma bicicleta. Tô ouvindo o tiro, hein? Abre a porta. Ah. Tá. Será que tem alguma arma perdida aqui? Que ninguém achou ainda? Meu Deus, tem gente tiroteando aqui. Eu não tenho uma arma ainda. Ó, ali tem uma arminha. Eu acho. Ai. Agora sim. Agora começou o jogo. Ah, agora eu tô armado. Ó, alguém do meu time tá atirando. Então, o que corre é o H. Vamos ver se eu consigo mirar em alguém, pelo menos. A princípio, mirar e atirar é o padrão. Tá, aqui eu acho que já mataram alguém. Alguma coisa pra pegar? Não tem nada. Beleza. Ó, eu vou vir junto com o Lucas. Que é BR e me chamou pra assaltar junto. Tá. Se eu botar o H, ele corre sozinho. Tá. Beleza. Isso aí já me dá um... Um gás. Porque daí, pelo menos, eu já me guio pro que eu tenho que fazer. Agora eu posso começar a mirar. Se eu pular e ele para de correr? Não. Boa. Eu vi, a princípio, que não tem nenhum sistema de construção. Então, ele é mais parecido com o Free Fire e PUBG do que com o Criative. Porque o Criative tem sistema de construção de rampa e piriri, parará. Tipo Fortnite da vida. Aqui não. Aqui é a esqueminha Free Fire. Os nomes dos meus amigos estão me atrapalhando. Não consigo ver a situação. A área do bombardeiro tá vermelha. Eu acho que a gente tá saindo... Aqui também tem sistema de safe zone. Tem sistema de safe zone aqui também. Tá. Eu não posso atirar nele. Tá. Eu não atiro... Ah, tá. Eu não consigo fazer fogo amigo. Então, tá tranquilo. Ó. Tem tiro pra cá. No mapinha apareceu pelo menos alguma coisa, ó. Ó. Nessa direção aqui. Direção 75. Tem uma... Será que é uma bomba? Alguma coisa do tipo ali, ó. Meu amigo tá atirando em alguém. Ela já matou. Meu amigo já... Já fez a matança e a coleta. Eu não consegui chegar perto pra ver a morte. Será que aqui em cima tem alguma coisa? Realmente essas partes assim... Ele não sobe escada, ele é burro. Tá. Munição de escopeta, mas eu não... Isso aqui não é minha escopeta, né? Isso aqui é uma metralhadora, aparentemente. Quantos tem vivo? Tem como ver, será? 56 restantes. Beleza. Então... Estamos grandes. Então... Opa, tem colete. Tem não sei o que que é aquilo. E uma pistolinha. Tem mochila. Beleza. Ó. Tem uma pistolinha. Ah, mas eu tenho a pistolinha, mas não tenho a munição. Tem que pegar a munição da pistolinha. Ó. Tem um rifle. E munição de pistolinha. A munição de pistolinha. É aqui. Como é que eu recarrego? Tá. Ele recarregou sozinho. O 1 eu boto na metralhadora. Eu tenho um rifle, mas não tenho munição. Cadê meu time? Tá. Meu time tá lá. Vamos de atrás. Beleza. Eu mesmo me pergunto e eu mesmo me auto-respondo pra mim mesmo. Ainda tô me habituando com a moral do jogo. Ah. Tem um volantezinho naqueles bonecos. Eu acho que eles estão de bicicleta. Acho que só eu sou pobre e tô a pé. Meu time tá matando. Estamos grandes. Tem uma espécie de safe zone. Mas eu tô, acho que meio longe. Ah, não. Eles têm marcações aqui no mapa, tá. Por isso que tá marcando. Eita, mano. Ali é bombardeio. 200 metros. Então eu vou ir perto do meu time. Meu time me largou. Eu também me largaria se soubesse da minha habilidade atual no jogo. Mas tá beleza. Será que... Pelo que eu vi, tem veículos. Será que só tem bicicleta ou tem um carrinho? Alguma coisa do tipo. Pelo que tá... Pelo mapinha. Eu tô dentro da... Tô dentro da zona segura. Então eu não sei se ela é tipo... Dá uma danger ou coisa assim. Que dá um... Suga a vida da gente. Ou perde colete. Ou enfim, eu não sei nem se meus coletes têm vida. Vamos dar uma explorada aqui pra ver. Opa. Tinha alguma coisa aqui no chão. Não tinha? Head, dodge, sei lá das quantas. Não sei o que é arma. Sei lá. Opa, tem gente aqui atirando. Ah, eu não enxergo, cara. Tem os nomes dos meus colegas que estão ali. Ó, alguém fez alguma coisa. Rifle. Tá. Como é que ele recarrega? É no... O R, tá. Ô, meu time tá matando todo mundo. Eu não sei nem o que tá acontecendo no mapa. Mas eu vou dar uma corridinha aqui. Ó, agora pelo menos eu tenho uma mira interessante. Ó, o GodwayTags tá me chamando pra gente ir num lugar. Eu vou perto dele aí. Eu pelo menos tô vivo ainda. Então eu não tô atrapalhando o meu time. Eu não sei se aqui tem aquele negócio de salvar. Tipo, o cara caiu e piriri. Tem que dar pra salvar. Eu vou entrar aqui na... Ah, a gente tá na zona de bombardeio. Tá, agora saquei. Peguei o capacete. Agora tá interessante. Tá, já dá pra sair, será? Acho que ainda não. Trigle Clip, não sei o que. Esse aqui acho que é munição de escopeta. Tá, meu time... Meu time tá aqui? Ai, que susto. Tá, eu não posso atirar no meu time. Eu vou dar uma barrinha vermelha. Tá, esse aqui... Essa aqui é a minha arma boa, tá? Tem gente pra cá, será? Meu time tá olhando pra cá por algum motivo. Eu não sei por quê. Talvez tenha gente na casa. Ó, tem um carrinho ali, rapaz. Esse carrinho aqui podia ser... Ele dá pra... Ele atira? Nossa senhora, o bagulho é rápido. Eu acho que aqui... Aqui tu dirige pelo... Ai! Dirige pelo... Pelo mouse, tá? Meu Deus do céu, o bagulho é rápido, rapaz. Ai! Mas ele não atira sozinho. Acho que tem que ser algum amigo pra atirar. Eu vou lá perto do Lucas. Que foi ele que me chamou pro jogo, né? Ele que me convidou ali pra ser amiguinho dele. Pra saltar junto. Então vamos... Vamos pra safe. Pelo menos eu me garanto mais uns segundos. Pô, o cara é rápido de bike, hein? Pô, eu vou na balada do cara aqui. Não apareceu ninguém aqui por enquanto. Pô, eu não trombei com ninguém, cara. Tem 20 e poucos vivos. Pelo menos eu ainda... Eu vou andar... Pô, eu vou... Ainda não atrapalhei meu time. Como é que eu saio do bagulho agora, meu Deus? Será que é o próprio F? Tá, é o mesmo F. Que eu entrei, eu saí. Vou aqui na balada do cara aqui, ó. Porque se aparecer alguma coisa, eu meto bala. A ideia é essa, pelo menos. Ou já tem gente morta lá, hein? Não tem aquele bagulhinho porque já tem gente morta. Eu tô ouvindo barulho de carro. O meu time tá chegando. Opa. Opa. Tem barulho, acho que é avião. Aparece, será que susto? Será que tem gente pra cá? Ou tem gente morta? A reviria é pra cá, hein? Meu time tá todo vivo ainda, será? Aparentemente tá todo vivo. Ó, pegaram os meus carrinhos. Tá por ali ainda. A gente tá entre os 16 vivos, rapaz. Quem diria? Ó, acho que o Lucas pegou aquela em meu carrinho. Eu tô indo aqui no... Nossa, tem mais uma trilha de morto lá pra lá. Sniper rifle. Eu só não tenho munição pra ele, né? Sacanagem. Então vamos pra esse aqui. Tô entre os 16. Meu time inteiro tá vivo. O pessoal me largou. Tem tiro lá pra frente, hein? Olha ali, cara. Ele dá os passezinhos. Meu time tá me atrapalhando. Eu não enxergo nada ali. Acho que já mataram mais um. 15 vivos. Quando eu penso e vejo os caras... Eles tão matando... Eles tão atirando em gente, ó. Ó, tem carro vindo lá. Eu não consigo mirar, pô. O nome das pessoas tá na frente. Será que tem um vivo aí? Vou ter que chegar mais perto. Eu não enxergo... A minha sniper não tá boa. Essa aqui não é mais sniper. Ó, tem cara de carro vindo. Ah, o cara me matou. Não acredito. Pô, nem viu, cara. Sacanagem. Foi esse cara que... Bom, o cara pelo menos é o rei da céu. A máscara dele. O cara pulou, já me deu dois tiros e me matou. Será que eu só saio? Ó, your time ainda tem uma chance. Bom, vou assistir meu time, né? Pelo menos vou dar uma chance pra eles. Eu não consigo fazer nada no jogo. Não consigo mirar ninguém. Não consigo matar ninguém. Aqui realmente é pra quem já tem a mãe do jogo. A gente tá... Tem sete restante. Tem três do meu time e quatro do outro time. Eu tô morto e o Lucas tá morto. E agora o Hanabi também vai pro saco. Nesse jogo também tem Zé Carrinhos. Então vamos supor que ela tem o KR3. O KR3 ainda tá... Tá vivo ainda. O Godway Tags já foi pro saco. O Hanabi tem um de vida, já morreu de novo. Agora tem só o KR3. Eu consigo trocar a visão, será? Pra alguém? Vamos trocar a visão pro... Matar só o KR3 vivo. Bom, morremos todo mundo. Ficamos em terceiro na equipe. Vou ser sincero, pessoal. Eu achei meio bugado o jogo. É meio estranho. Pra mim, mas... Como sugestão, a gente tem que jogar. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês não curtiram, pessoal, mandem nos comentários. Se vocês curtirem, mandem também nos comentários. Muito importante. Deem aquela força pra gente ver se a gente tá fazendo o trabalho direitinho. Se vocês gostaram. Vou tentar jogar de novo. Se vocês gostaram. Bah! Bota o Arthur jogar. De repente o Arthur consegue. A gente bota ele jogar. A gente faz um teste. Beleza. Por favor, se inscrevam no canal. Se inscrevam no Aula de História do Web 3.0. Dá aquela força. Passamos dos 916 inscritos. Ajudem a chegar dos mil. É muito importante o canal pedagógico e educativo. Se eu conseguir monetizar os dois canais, então seria um upgrade bem interessante pro canal. Já agradeço a atenção de vocês, pessoal. E até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri